Olá, eu sou o professor Henrique Coelho da Escola de Inglês BHZ Por que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje com essa roupa social, né? O colo, tá? Que eu tô no estilo Na Praça da Liberdade durante o Carnaval de Belo Horizonte Bom, eu vou te passar alguns dados Pra te auxiliar na escolha do seu curso de Inglês Pode vir a ser o meu O que você quer dizer? Olha só Hoje você precisa de uma população em média de 212 milhões de pessoas 212 milhões Guarda esse número Desses 212 milhões Nós temos uma promoção maior de 7 feminino E o masculino menor Normal, é a vida A gente vai usar e guardar no mundo todo Só que Dessas pessoas Do Brasil inteiro Dessas pessoas que estão nesse universo aqui que você tá vendo Menos de 1% delas falam em inglês O que isso representa? Um por cento das pessoas aqui nesse local agora Conseguem se comunicar de maneira exata e precisa e eficiente em língua inglesa Isso é perigoso Por quê? Além da pessoa não conseguir comunicar em língua inglesa Que é um lado muito alto Você tem também o lado da língua portuguesa Esse cara Que tá aqui do meu lado Ou do seu lado aí no carnaval agora Não sabe se expressar em português ou inglês Ele vai falar o tempo todo Ele vai falar o tempo todo no linguajar Porque não é norma culta ou norma coloquial Simplesmente falando Ele não consegue conjugar passado, presente e futuro Ou seja Ele não fala nenhum dos tempos Ele se comunica no dialeto Além de eu ter essa dificuldade Do dialeto português Eu tô transportando esse dialeto para o inglês Pega a visão Ninguém aqui nesse local inteiro Que você tá vendo Nesse carnaval Completíssimo Can't understand something That I'm just speaking to you right now This is dangerous Isso é perigoso Por que que você tem que se manipular nas costas dos BHZ? Você tem que sair dessa estatística Qual estatística que é essa? As que não falam português bem falado Ou os que não falam inglês? Os dois Tanto o português Tanto o inglês Está com um problema As pessoas estão se comunicando mal Por isso que a Escola de Inglês do BHZ está aqui Além de dar aula de português para estrangeiros Mas dar aula de inglês para brasileiro E nessa visão que você tem que pegar Que eu tô te falando agora Vai durar mais 5 segundos Liga pra gente Fotaque Tamo na rede social Alright? Booyah!